Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer à professora Câmara Lucas por ter tempo no seu dia a dia para estar connosco e ter encontrado um bocadinho para falar de micro-organismos, penso que não seja muito difícil, mas para ter esse tempo connosco fora daquilo que está programado e que são muitas coisas. E gostava de chamar, apelar ao seu gosto pela microbiologia para que nos contasse um bocadinho daquilo que é a sua vida e o seu estudo, o seu gosto pela microbiologia, pelos micro-organismos e como é que isso depois a leva a outras áreas, a outros rumos, a outros mundos. Muito bom, sim, senhora. Ora bem, eu realmente, a minha vida foi toda microbiologia, não é? Portanto, desde que estudei, desde que andava na faculdade até agora, trabalhei sempre com microbiologia. Mesmo o primeiríssimo estágio de todos que fiz foi logo em vírus, nessa altura, vírus de plantas, e comecei por aí na fitopatologia há muitos anos e depois enveradei pelas leveduras e foi até hoje. Portanto, realmente tem sido um amor absolutamente incontornável, não é? E realmente as leveduras são assim um grupo do ponto de vista dos micro-organismos que as pessoas se calhar conhecem bem sem saberem que conhecem, porque é desde a antiguidade que são usadas para fazer aquelas coisas que nós gostamos muito, que é vinho, cerveja, não há ninguém que não goste, não é? E pão, o pão fermentado, não é? Ao contrário do pão ásimo que se faz em alguns países que não é fermentado, mas o pão fermentado é todo sempre feito com leveduras. Portanto, é por isso que se diz que a levedura é o organismo, como é que se diz, domesticado mais antigo do mundo. Muito anterior ao carneiro ou outro qualquer da pré-história, do fim do paleolítico, a levedura vem do meio do paleolítico com as fermentações que foram iniciadas nessa altura. E realmente tem sido uma ajuda para a humanidade tremenda. Tentando estudar vias de transição de sinal, que são uma coisa um bocadinho mais complicada, no sentido em que são a forma como qualquer célula reage a um estímulo que vem do exterior, poder sobreviver em ambientes variados, à medida que eles vão variando e vão se alterando. E ao mesmo tempo que tive essa área de investigação fundamental, teve também uma área muito aplicada, que teve a ver precisamente com a capacidade de utilizar substratos que vêm considerados como lixos industriais, para promover a produção de compostos de valor acrescentado. Essa área de trabalho está neste momento com uma pujança enorme a nível mundial, porque as pessoas compreenderam que há lixos, muitos lixos, e não estamos a falar só de indústrias pesadas ou químicas, ou mesmo farmacêuticas, não é? Estamos a falar, por exemplo, da indústria alimentar. A indústria alimentar desperdiça toneladas, milhões e milhões de toneladas de cascas, de grãos, de tudo o que a gente possa imaginar, que não vão para dentro das latas, nem das embalagens que nós compramos no supermercado, que já ficam para trás, e que não são facilmente aproveitáveis. E, portanto, neste momento há todo um conjunto imenso de gente a tentar investigar formas de poder utilizar esses substratos, não os deixar ir para o lixo de uma forma direta, mas poder utilizá-los para produzir compostos de valor acrescentado. E aí não estamos a falar só de combustíveis, estamos a falar, por exemplo, de proteínas variadas, podem ser utilizadas como fármacos, são outras proteínas que podem ser aditivos alimentares, são todo um conjunto até de plásticos, de bioplásticos e de substâncias que podem polimerizar e, portanto, serem utilizadas para fazer objetos, não é? Portanto, há um conjunto infinito de possibilidades, não é? E dependendo da indústria de que estamos a falar, pode ser da fruta, pode ser dos legumes, pode ser da carne, não é? Ou do peixe, portanto, da proteína animal propriamente dita, todos esses restos industriais, neste momento, são uma área muito importante de investimento, não é? Científico. Finalmente, eu depois de ter dado essa volta toda, voltei um bocadinho à fitapatologia e eu vou explicar que esta minha última aventura tem a ver com uma situação que do ponto de vista internacional é gravosa, é má, é má, que tem a ver com o aumento descontrolado que nós estamos a observar de doenças de plantas, doenças que são causadas, tal como as nossas muitas vezes, por micróbios. Em particular, bactérias e fungos filamentosos, portanto, bolores, não é? Portanto, células que são complexas, que têm estratégias de reprodução complicadíssimas e para as quais não há tratamento, quase nenhum. E tal e qual como nós ouvimos dizer que para nós, pessoas, é muito perigoso quando vem uma bactéria que é muito irresistente ou quando vem um ataque de levedura ou de fungo e nós temos uma micose daquelas perigosas, enfim, para as plantas é igual, com o agravante que elas não se defendem, coitadas, e portanto, o resultado, os fungos e as bactérias vêm agarrados às patinhas dos insetos, são trazidos cada vez mais espécies exóticas de insetos que trazem micróbios exóticos e que vêm colonizar as nossas plantas alimentares e que são um problema enormíssimo, principalmente no hemisfério norte. O hemisfério norte está a ser invadido, entre aspas, por fungos a velocidades de quilómetros por ano a avançar na direção norte. E portanto, esse problema está diagnosticado, entidades, por exemplo, como a Comissão Europeia, estão aflitos porque toda a produção agrícola europeia tem neste momento ameaças reais e nós achamos que se calhar as nossas levedurazinhas eram capazes de fazer alguma coisa por isto. E na realidade descobrimos algumas, agora há coisa de poucos anos, que são predadoras de fungos. Ou seja, predadoras de fungos. É verdade. Ou seja, matam os fungos. Nós pomos a levedura em contacto com o fungo e ela mata-o e alimenta-se do conteúdo intracelular do próprio fungo. E portanto, esse, digamos assim, esse olhómetro que nós tivemos de pensar um pouco nestas ideias é com vista a criarmos um biocida. Portanto, ou seja, um agente biológico que não fazendo mal às plantas nem às pessoas pode fazer o papel de controlar estas pestes que temos tido na agricultura e que são muito gravosas, não é? Portanto, vão buscar essas leveduras à natureza? Sim, sim. Vão isolá-las? Existem, sim, sim. E o mais engraçado, que isso estamos agora com uma tese que está a tentar explorar exatamente isso, o mais engraçado é que as leveduras mais eficientes para matar um determinado micro-organismo são aquelas que nós isolamos do mesmo bioma. Portanto, podem ser até a mesma espécie de outras leveduras laboratoriais que nós temos. Mas quando se vai à natureza buscar um original, um selvagem, não é? Normalmente têm sempre características genéticas ligeiramente diferentes, ou muito diferentes, eventualmente. E realmente estamos a verificar que são mais eficientes aquelas que são retiradas diretamente do bioma que circunda a planta doente e, portanto, que está ali a maturar há algum tempo e, de alguma forma, já convive com a causa das doenças, não é? Há anos. E essas são, normalmente, mais eficientes. Isso é muito difícil porque nos leva a uma outra área, que é a área, depois de sair do conhecimento fundamental, para o aplicado, não é? E para a sociedade, para o empreendedorismo, para a relação... Criar agora com esses micro-organismos, com essas leveduras um produto, também é um desafio interessante. É, é um desafio. Por várias razões. Primeiro porque, pronto, independentemente de ter em comum com qualquer outro empreendedorismo a dificuldade que é arranjar financiadoras, enfim, que a ideia de negócio seja aceite, tudo isso, não é? Mas, além de mais, há depois que enfrentar dois tipos de dificuldades. O primeiro é a aceitação por parte dos organismos governamentais que controlam a fitossanidade. Isso é uma situação que não é fácil, porque, normalmente, a tendência que existe entre as pessoas responsáveis pelo controle das pragas, e doenças e pragas em plantas, estão muito habituados à química, têm um vício de forma extraordinariamente enraizado. E, portanto, são toda uma geração que é a minha, diga-se de passagem, portanto, eu não estou a dizer mal, ninguém está a dizer mal de nós próprios, de mim própria, não é? Porque habituámos-nos muito à aspirina, não é? A gente tem uma dor de cabeça de tomar aspirina, pronto, e passa, que bom. Ou antibiótico, ou o que for. E esquecemos que não é assim, não pode ser assim, porque senão, ao fim de algum tempo, as doenças não têm cura, não têm mais remédios que se lhe possam dar. E, portanto, temos toda essa dificuldade cultural, não é? De que haja aceitação de que introduzir um micróbio em quantidade grande, mesmo sendo um micróbio que já lá estava, nós fomos lá buscar, não é? Damos, vimos, aquele é que é bom, produzimos em quantidade e depois vamos lá pô-lo outra vez. Mas só este facto de que já somos nós que vamos lá pô-lo, é difícil necessário. Olha, obrigadíssima por ter partilhado este momento connosco, essas vivências. Não lhe vou perguntar qual é o micro-organismo favorito, porque eu acho que já toda a gente descobriu. É, é a levedura, sem dúvida. E eu acho que é engraçado porque, ao contrário de outros micro-organismos, a levedura não faz mal a ninguém. Nesse aspecto, são raríssimas as situações em que uma levedura possa infectar uma pessoa, um animal, não é? À parte daquelas que nós já cá temos dentro, as comensais, aquelas que vivem connosco. Essas sim, essas que quando a nossa imunidade vai abaixo gostam muito de fazer lá uma levedura. Agora, uma levedura vinda de fora, porque eu, de repente, entrei em contato lá na indústria com não sei o quê, ou tomei um banho de levedura, sem querer rompeu, não sei, um cano e vem aquilo para me levar. Não acontece nada. E isso é... A segurança biológica que tem os processos mediados pela levedura é um dos grandes segredos da questão, a nível da aceitação industrial do medo, não é? Então, Deus, quando fez a levedura, não estava a brincar, não é? Sabia o que fazia. Olha, fico cheia de curiosidade. Temos de voltar a encontrar-nos para falar mais de fábricas e desses impérios todos. Mas, realmente, também fiquei a gostar muito de leveduras. Obrigada. Obrigada. Obrigada, e eu, então, tchau. E aí Obrigado.